Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast USA Hacks, o podcast que te ajuda no caminho empreendedor, é isso aí, no seu desafio, no seu obstáculo, como você vai superar ele. E hoje a gente tem aqui dois guests, dois empreendedores do Rio de Janeiro que estão indo muito bem e vão deixar muito conteúdo, vão deixar um conhecimento, vão deixar a experiência que eles têm e os hacks para que você também auxilie nesse conhecimento, que você melhore as suas características, o seu comportamento empreendedor e consiga alcançar um sucesso o quanto antes. Sejam bem-vindos, Igor e Tayana, tudo bem? Tudo bom, prazer, Hitor. Tudo ótimo, querido, prazer estar aqui com você também. Prazer, legal. Então, pra começar, eu vi que vocês são marido e mulher, certo? Isso. Olha que legal. Já começa por aí, né? Já começa por aí. Tem dois guests. Já começa por aí que, assim, essa é a primeira pergunta para vocês, porque é uma pergunta bem difícil e vocês são o primeiro casal empreendedor que eu estou entrevistando aqui no nosso podcast. Legal. Qual o que vocês conseguem? Essa é a primeira pergunta, que é a pergunta mais forte. que vai conciliar o empreendedorismo com a vida de casal, sem que isso um interfira no outro, ou se isso é possível ou não. Vamos lá. Olá. Olá. A gente também tem a nossa outra sócia, a Carol, né? Então, Carol Neves, também, deixar aqui um abraço pra ela. Obrigado. Nós somos o que somos só porque são os três juntos, então é importante a gente falar isso, mas ela acabou de ter bebezinha, então tá quietinha em casa. Perfeito. E eu acho que até é uma das ferramentas, assim, a gente tem mais uma pessoa que equilibra também, né? Legal. E a divisão de funções foi essencial pra que a gente desse certo. Então, hoje, também, nem se eu quisesse, eu não sei desenhar, eu não sei fazer roupa, nada, não sei criar nada, então essa parte eu não consigo nem me meter, então não dá nem pra discutir isso. Então, tá bem alinhado, assim, tá bem dividido. A Carol, ela cuida da criação com a Tayana junto também, do pessoal do marketing, e a Tayana ajuda com as pessoas da operação e a criação. Então, essas são as áreas dela. E o meu, basicamente, aí, carregar o piano junto com elas, né? Levar esse conhecimento delas, essa sabedoria delas, que é muito legal, elas são geniais pra que possam chegar pra todas essas meninas aí do Brasil e agora no mundo. Mas daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Ah, legal. Mas olha aí, fica já o rec do Igor pra você que tem a mulher aí e são empreendedores na mesma companhia, cada um com as suas funções ali, já é o primeiro rec pra você conseguir lidar, porque eu devo imaginar que não deve ser fácil, né? Então, tem que ter muito jogo de cintura, comunicação e cada um com as suas responsabilidades. Mas vamos lá. Agora, contem pra mim como começou. Da onde vocês tiraram essa ideia de empreender e nasceu a Leti? Então, a Leti, ela veio de uma situação onde eu e Carol já éramos sócias de uma marca. A gente começou a empreender, acho que na época de Leti, até meus 20 anos de idade, 21. E nós trabalhamos muito tempo, durante quatro anos, cinco anos, com essa marca. Já era uma marca online, então já era uma coisa que a gente tinha o interesse de manter, né? Como ferramenta. A gente viu que daria pra funcionar. E chegou um momento que a gente precisou sair dessa marca, de fazer sociedade. Éramos mais de... não era só a Carol, a gente tinha mais um sócio naquela época. E quando a gente decidiu dar uma... terminar, né? Fechar esse ciclo na nossa vida, a gente sabia que a gente precisava dar continuidade de uma outra forma. Existia uma nova Tayan, uma nova Carol, com uma maturidade diferente também, depois de quase cinco anos. E foi quando a gente decidiu abrir uma nova marca. E foi onde surgiu a Leti. E a gente começou a idealizar a Leti de uma forma diferente, no sentido do que a gente não podia, o que a gente não conseguia alcançar na antiga marca, a gente queria carregar pra história da Leti. Então, eu acho que esse foi o nosso pontapé inicial, assim. Foi quando a gente percebeu que a gente precisava dar continuidade nessa história. A gente não podia realmente colocar um ponto final. A gente precisava fechar aquele ciclo, abrir outro, com mais maturidade, com mais entendimento. E aí foi quando eu e Carol decidimos manter a sociedade. E o Igor, sendo meu parceiro, estando ali comigo, eu falei... Cara, entra com a gente, me ajuda na parte administrativa. A gente não domina nada sobre isso. E aí foi quando ele topou entrar nessa loucura com a gente também. Legal. Olha que interessante, né? Assim, vocês pegaram toda a experiência, já tinham uma bagagem. E pelo que eu vi, você e Carol já tem esse sangue empreendedor desde 20 anos já. Já tentaram fazer o negócio e aí aproveitaram tudo, assim, a experiência, né? O que deu errado, o que deu certo da outra companhia e colocaram nessa. E um ponto falho da primeira companhia era a falta de um cara administrativo como o Igor pra auxiliar também? Que não sou esse cara administrativo, não, Heitor. Não? Mas eu costumo dizer que toda vez que a gente fala da história da Leti, eu tinha outros empreendimentos. Eu venho de uma família muito empreendedora também. Meu pai, por coincidência, ele teve o primeiro negócio dele, era tecido, lá em BH. Então, ele tinha uma empresa de revenda de tecidos. Então, é que hoje a gente vive muito isso, né? Compra os tecidos o tempo inteiro. Então, coincidentemente, ele teve essa história na minha família. E, enfim, eu sempre fui um garoto que queria empreender. Eu, quando tinha acho que 17 anos, eu comprei carrinho de açaí pra nego vender na praia. Olha que legal. Assim, umas coisas que eu tava no meu sangue. E quando eu olhava pra elas, eu tinha uma outra empresa com o meu irmão. Nada a ver com isso. Era uma empresa que ainda existe até hoje, Home Theater. Enfim, sonorização, outras coisas que a gente tava fazendo. E quando eu olhei pra elas, eu olhava com uma capacidade muito grande. As duas eram muito boas, assim. Todo mundo elogiava muito. Tinha um impacto muito grande. As duas tinham seguidoras na internet que buscavam esse estilo de vida. Não era só porque é bonito, eu vou seguir, sabe? Nada contra esse perfil. Mas, assim, o perfil delas atraía muito as meninas pelo que elas entregavam de conteúdo. Não o que elas eram, de fato, fisicamente. E a Carol, principalmente, também, no Instagram, que tinha mais seguidores ainda. Hoje, a Carol deve estar próximo dos seus 500 mil seguidores, sabe? Então, é bastante gente. Isso atraía muita gente. Eu fiquei olhando aquilo, olhava bastante. E eles não tinham... Não que não tinha, assim. Não tinha uma veia muito forte pra empreender o negócio. Existia a Taiana e a Carol com uma genialidade absurda pra criação. Uma força muito grande pra querer avançar. Mas, às vezes, faltava uma veia que talvez era o que tava faltando. Naquilo ali, eu falei, ó, eu não tenho a habilidade de vocês. Eu não tenho a técnica de vocês. Mas a vontade aqui de fazer acontecer... E Deus foi muito bom comigo. Ele falou, ó, essas meninas aí são diferentes. É só que é a sua esposa, não. E a gente conseguiu entender, assim, idealizar os três juntos. Vamos abrir um negócio? Vamos, vamos, vamos embora. Começou. E aí, eu peguei tudo que elas faziam, quase que de hobby, daquilo, e transformar em negócio, em profissão, de fato. A Carol, na época, ainda ela, bailarina profissional, eu era do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E a Taiana tinha a marca, e nós já éramos casados, então ela tinha a marca, assim, era o negócio dela. Mas, acabava que ela não enxergava, talvez, o que poderia ser, que é o que a Leti vem se tornando hoje, graças a Deus, e a elas também. E aí, a gente, eu percebi isso delas, essa genialidade, e a gente foi pra frente. Então, a gente começou uma nova marca com tudo que você falou. A gente pegou tudo que elas... Eu olhei pra aquilo ali, elas faziam, por exemplo, Correios. Isso vai me lembrando, vai ajudando comigo. Ela fazia Correios, por exemplo, a mãe e-commerce, era o e-commerce. E fazia duas vezes por semana as entregas. Então, a cliente, a gente comprava numa quinta-feira, só ia enviar pra cliente numa terça-feira que vem, mais um tempo de Correios. Ou seja, não era... Por isso que o brasileiro também demorou a engrenar, só acho que muita gente fazia isso no e-commerce. E eu olhava praquilo, dava um desespero, mas não era o meu negócio, não me metia muito, não dava um nervoso. Falei, cara, precisa fazer alguma coisa. Então, quando a gente começou, a gente mudou tudo. Comprou hoje, vai sair hoje ou amanhã. A gente vai dar um jeito disso. Elas faziam na caixa de papelão normal na época, papelão pardo, aquela cor parda. Falei, não, vamos mudar isso, vamos ter uma identidade, enfim. E a gente começou outras coisas. Mas vou deixar você fazer as perguntas e a gente já gosta. Então, vamos começar a perguntar. Não, legal. Foi de bola, não é assim. Desculgado demais com a história. O Igor, o legal é o seguinte, né? Elas, a partir da criação, que já tinham a experiência, e quando você abre o site da marca, isso é bem nítido, assim, você consegue ver. E também consigo reparar, obviamente, na parte profissional do que o negócio foi construído. Então, é o casamento perfeito, literalmente, né? Deus foi muito bom comigo. Tem brisele e corre. É, legal. Agora, eu falo o seguinte, quando vocês recomeçaram na Leti, né? Você também tem a dificuldade de começar uma empresa nova. Porque, querendo ou não, apesar de ter uma das sócias que é muito forte, digital, tudo, vocês começaram do zero, né? Uma marca nova. E isso, realmente, tem aquele impacto inicial. Qual foi a maior dificuldade de vocês em recomeçar essa marca? Foi o crescimento, foi venda, foi a construção ou produção do produto em si? O que vocês poderiam trazer da maior dificuldade no recomeço? Eu acho que... Eu vou falar da parte que eu acho que pode ser uma coisa que, para a gente, pesou e você fala que você pensa, assim, se tem alguma coisa que eu não lembro. Mas é porque eu acho que a parte da criação, do desenvolvimento da coleção, não tinha... A gente não investiu um valor muito alto para começar a Leti, mas a gente tinha pensamentos muito altos com relação a isso. Então, a gente queria entregar um produto diferente, mostrando uma nova cara sobre a Leti e quem era a Tayhane e a Carol. Porque as pessoas que conheciam a Tayhane e a Carol lembravam da marca antiga. Então, essa identidade era muito forte para mim e para a Carol. Meu maior sonho, e é o que a gente vivencia isso hoje na Leti, é as pessoas reconhecerem o nosso produto, saberem que aquela roupa ali... Caraca, eu acho que essa roupa é da Leti. Então, eu queria ter essa identidade muito marcada, trazer um produto com diferencial, para que o meu cliente tinha que sentir prazer em vestir a minha roupa. Então, ao mesmo tempo, eu não podia pegar e investir grande dinheiro naquilo ali. Eu não tinha renda financeira para fazer um estouro do balão, não abrir uma marca assim, ah, nossa, vou investir aqui tantos e vai dar tudo certo, que eu vou entregar o melhor produto da melhor forma. A gente tentou, já com a nossa experiência durante todos esses anos, foi alinhar isso da melhor forma, para que acontecesse a primeira coleção da Leti de uma forma extraordinária. Até porque era uma nova fornecedora. A gente tinha um novo fornecedor, a mão de obra era nova, diferente da marca anterior. Exato, era tudo diferente, né? A gente realmente buscou outras coisas. A confecção com que a gente trabalhava, tudo era diferente. Então, a gente conseguiu chegar, mas foi um desafio, mas foi um desafio que valeu a pena, porque a gente conseguiu fazer com que a gente tinha nas nossas mãos, financeiramente mesmo falando, trazer um produto de qualidade para os nossos clientes e entregar aquilo que a gente estava desejando mesmo, sabe? Que é uma peça diferente, que a pessoa vai olhar e vai sentir desejo de vestir, vontade de comprar. Eitor, para você ter uma ideia, assim, do que a Atena está falando, a gente, na época, a gente tinha voltado de um período de um ano na Austrália, eu e ela, a gente já foi casado para lá, foi melhorar o inglês, enfim. E quando a gente voltou, ela tinha se afastado da marca anterior, afastada sim, continuava, mas não aquela produção, né? Então, a produção em trabalho não conseguia entregar mais, porque estava lá fora. E quando a gente voltou, que aconteceram essas coisas, aconteceram essas mudanças, e disse, poxa, vamos abrir uma sua, vamos embora, vamos para frente. E quando a gente voltou de lá, a gente encontrou o Carol e falou, cara, a gente vai investir o quê? A gente investiu em torno de 5 mil reais cada sócio. Guarda isso. Olha isso. É o famoso bootstrap, né? Vocês conhecem? Foi assim, foi uma coisa muito doida. Mas também a gente utilizou isso em capital, né? Financeiro, de fato. A gente tentou usar o que a gente tinha nas mãos, elas. Então, o que a gente tinha, assim? Eu tinha elas e tinha a produção. A produção mão de obra, a mãe da Carol, nossa sócia, ela tinha um ateliê para baler na época, porque a Carol era a bailarina. E a gente sabia que ela tinha muita qualidade. Ela fazia umas produções de alta costura em pouca quantidade e tal. Eu falei, olha, achamos a mão de obra, temos aqui esse valor, a mão de obra, enfim. Ela abraçou a ideia com a gente, ela aceitou receber quando fosse vender e tudo mais. Abraçou o sonho. E a gente iniciou, as nossas amigas influenciadoras, né? Do nosso grupo ali, a gente tinha um alcance muito bom em torno de 10, 15 meninas diretas, assim, que tinham seus 50, 100 mil seguidores, 30 mil seguidores. E a gente fez um projeto inicial para que atingisse o maior número de pessoas através dessas influenciadoras sem gastar. Então, a gente falou, essa é uma coisa que elas tinham dificuldade na primeira marca, assim, de dos três entrarem em comunhão, de que, ó, a gente vai fazer aqui uma produção de 50 peças, beleza. Então, dessas 50 peças, a gente vai fazer mais 20, ou a gente tira 20 só para divulgar, para poder as pessoas conhecerem. Elas tinham essa dificuldade. Pô, as pessoas olhavam para a colher e falavam, pô, vocês têm que dar roupa para todo mundo, vocês puderem. E quando a gente entrou, nesse momento, a gente fez a produção e fez mais uma base aí para umas 30 meninas receberem roupa. A gente começou a entregar roupa e a gente pediu para postar na mesma hora que ia começar. Enfim, muita coisa. Ia ser maravilhoso, né? A cabeça era essa e realmente foi muito mais do que a gente imaginou. Então, todo mundo usou no mesmo dia. Para você ter uma ideia, a gente, assim, eu tinha um planejamento, eu não larguei o que eu tinha de empresa. A Tayana também tinha outros projetos, a Carol. A Carol ainda era bailarinha, não tinha largada, assim. A gente imaginou, vamos vender o primeiro mês aí uns 30 produtos para começar devagarzinho, que a gente ia começar no dia 17 de maio. Então, pô, a gente vai vender 30 nesse meio mês aí. E, cara, a gente rendeu quase 80, porque não tinha mais. Porque senão teria vendido 100, 100. Acabou. Acabou, acabou. E aí é os problemas que a gente fala, né? Assim, primeiro não tem produção, daí não tem o dinheiro inicial, aí não tem sócio. Aí, beleza, fizemos um plano, né? Agora fizemos uma meta, vamos vender 30 aqui para a gente, é a nossa meta do primeiro mês. Aí chega lá e fala assim, meu, agora olha o problema que tem. Agora tem um monte de gente querendo comprar e não temos produtos. Exatamente. Que é um problema bom, né? A gente passou por isso, todo ano a gente passava por esse bom problema. Mas a gente sempre tentou ir com passinho de bebê ali para poder não bater com a cara no muro. Mas, Igor, vamos lá. Eu gostei muito dessa estratégia inicial e eu vou até fazer um highlight aqui, vou destacar isso para a galera que está ouvindo, como um hack mesmo seu já. Então, assim, você está lançando um produto, concentra no lançamento. O Igor acabou de deixar aqui um hack fantástico. Ele pegou, investiu, quantas peças você falou que estava produzindo e deixou 30 para distribuir? 50, é isso? Não, isso eu falei na época delas. A gente fez 30, mas na época eu fiz mais 30, 40. Eu dobrei a produção e dei metade. Olha aí. O pessoal pensa muito nisso. Nossa, sabe? A gente tem que pensar que, às vezes, um investimento ali, que é o melhor investimento que você fez, porque é o preço do custo. Você deu a roupa para alguém que ficou feliz naquilo ali, você conseguiu ainda conversar com as pessoas para fazer como se fosse, assim, o dia do lançamento, todo mundo usando o mesmo dia e postando. E quem que é o consumidor que está assistindo ali, que é o seu cliente, né? E viu, pô, um Instagram, imagina, dele vai para outro, que ele segue. Nossa, mas eu acabei de ver isso ali. Tem um estudo aqui nos Estados Unidos que falam que a pessoa para comprar essa marca tem que ver de 8 a 16 vezes a mesma coisa. Então, no seu caso, foi muito mais fácil, né? Ela pegou 30 pessoas postando isso. E na segunda, ela falou assim, deixa eu comprar isso aqui. Exatamente. Não posso sair de fora. E a gente colocou uma estratégia inicial usando a imagem delas também nesse ponto. Existiu uma empresa aqui no Rio, que eu acho que ainda existe, que é InRio, algo do tipo. São os caras de fora que vieram aqui para poder fazer aluguéis de apartamentos e casas de alto padrão, de temporada, né? Para quem vem de fora. E eu entrei em contato com os caras e falei, olha, a gente vai postar, vai vir tal pessoa, tal pessoa e tal. E a gente conseguiu uma mansão no Joá. Muito legal a mansão no Joá. Fala, meu filho, mas não gosto. Uma casa no Joá. Acho que o nome era esse. A gente conseguiu uma casa no Joá, que é um lugar aqui no Rio muito lindo, muito legal. Não sei se você conhece, teve oportunidade, mas é bem bacana. E a gente pegou uma casa super legal. A gente, pô, chamou as meninas que a gente tinha dado as peças. Elas vieram vestidas com as peças. A gente pediu para que fizessem isso. Então, assim, as meninas foram também sensacionais. Elas conseguiram convencer todo mundo. E elas vieram, participaram. Então, a gente fez parceria com um maquiador, com um fotógrafo. A gente usou o que podia de imagem. Foi um dia de evento, então, literalmente. É isso? Perdão, não entendi, Heitor. Foi um dia de evento, então. Foi um evento... A gente fez um evento de início. Inauguração. A gente fez esse lançamento. E a gente lançou o e-commerce. A gente só tem e-commerce. A gente lançou o e-commerce, se não me engano... Dois dias depois. Alguns dias depois. Mas a gente fez uma festa, assim, já com o Instagram. As pessoas começaram a movimentar. Com o meio do Instagram, a gente já tinha 10 mil seguidores. Cara, foi muito bacana, assim. Foi uma... Não, com uma semana de Instagram, a gente já tinha chegado a 15 mil seguidores. Olha aí. Que coisa linda. Com uma semana. É o poder da influência. Não tem jeito, né? O poder da influência. Então, assim, quem puder, quem estiver assistindo a gente, ouvindo a gente, e quem puder, e tiver um recurso em sua mão, tem que utilizar. Tem que utilizar. A gente tinha esse. Graças a Deus, era um ótimo recurso para a gente. Mas, assim, tem gente que tem, às vezes, ah, eu tenho 3 mil seguidores, 5 mil seguidores. Pô, vai em quem você alcança. Esse é o importante. Isso é o importante. Eu, por exemplo, Heitor, depois, se você quiser ver minhas redes sociais, você vai ver que não tem movimentação nenhuma. Eu fico quietinho na minha e tal. Tem que mudar isso. Então, assim, mas eu tinha as duas com muita imagem para ser utilizada. Então, eu acho que a gente tem que utilizar aquilo que está nas nossas mãos. O Pai não falou isso, eu repito. Então, a gente tinha 5 mil cada um. É 5 mil cada um. A gente tinha a imagem delas, a imagem delas. E, assim, a gente foi. Mas, de fato, acho que você falou, o lançamento é muito importante. As pessoas ficam com medo, ficam com medo de dar. Sabe? Eu tenho alguns amigos que abriram os negócios agora e ficam com medo de distribuir, ficam com medo de... Ah, não, toma para você. Cara, dá para quem você puder o seu produto. Ah, mas vai sair aqui do meu casco e vai ficar perdendo dinheiro. Você não está perdendo dinheiro. É barato. E hoje a gente faz os anúncios no Instagram. Isso é caro. Isso é caro. Isso é caro. Queimar dinheiro. Exato. É mais chato. É mais difícil. Mas, para você ter uma ideia, a gente se encerrou aquele ano, o primeiro ano, a gente nasceu em maio de 2017. A gente encerrou aquele ano com uma média de 160 produtos vendidos por mês. A gente tinha um planejamento para 30. Olha aí. Em dia. Foi uma coisa muito boa. 160 por mês é mais de 3 por dia, pô. Assim, é 3 em venda por dia. Então, quem que não quer ter... Exato. Exato. E, assim, se você parar para perceber, a gente... Eu tinha uma empresa, na época, estava iniciando uma empresa de iluminação com um grande amigo meu. Enfim. E, assim, a gente fechou o primeiro mês, os 17 dias. Eu me reuni com esse meu sócio na época, ele é um muito amigo meu. Eu falei, meu amigão, olha o que aconteceu. Em dinheiro, não era uma coisa alucinante, mas em números. Era, assim, assustador de bom. E ele olhou para a minha cara, assim, esse meu amigo, o Cadre, deixa um abraço para ele aqui. Ele olhou para mim e falou assim, não tem o que fazer não, meu filho. Pode deixar isso aqui, eu vou tocar isso aqui, você pode sair, fazer o que você quiser para o seu negócio, é isso aí agora. E aí, a gente teve esse estalo. Eu falei, não, então, larguei tudo para ser isso. Era, inicialmente, para eu iniciar na Leti com elas, eu ia fazer um percentual menor, eu ia ficar ali só... Ele ia de fato cuidar da parte administrativa, ia ter uma porcentagemzinha ali em cima da... Sempre com elas no primeiro mês, eu falei, olha, meu filho, é o seguinte, aconteceu isso, estou doido para que isso vire isso. Vocês querem? Topam? Aceitamos, fechamos ali, está todo mundo igual, agora vamos embora, então vamos embora. E aí, eu pensei que é isso, graças a Deus, a gente conseguiu avançar. Legal. Agora, vamos lá. Você me contou agora esse primeiro ano, você está falando de 2017, depois, obviamente, o que acontece no mundo empresarial? Aquele objetivo ali, acaba que ele precisa crescer, a gente precisa fazer o scale-up da empresa, a gente precisa escalar. em que momento, de lá até hoje, foi o momento que vocês acharam que foi o segundo acerto de vocês, que foi na curva de crescimento, o que mais cresceu por alguma atitude, ação, estratégia que vocês adotaram? Pode falar. Pode falar. Eu tenho alguns acertos, porque se eu tive alguns acertos, é porque foram muitos erros também. Vamos lá. Você acabou de falar uma coisa muito importante. O empreender é errar. só que você erra, 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 e o seu acerto, ele tem que pesar mais que todos os seus erros juntos. Senão, não tem jeito. Senão, você não consegue chegar lá. Mas é isso aí. Testando, errando, e aí, quando você acerta o alvo mesmo, aí você acelera. Exato. Por isso que lá no início eu falei assim que a gente tinha passinhos de bebê ali, porque eu ficava com muito receio, tenho até hoje, acho que todo empreendedor tem esse receio, de você estar dando muito certo e você triplica, quadriplica, você extravasa a sua emoção para os números, e aí você faz uma produção muito maior do que aquilo que você é capaz de vender e, de fato, você quebra uma marca que tinha tudo para dar certo. Então, uma empresa que seja, a gente quebra porque se empolga. Então, de fato, eu sempre trouxe com elas ali devagarzinho. Mas o maior erro que eu tive, e eu vou colocar eu nesse ponto porque, de fato, foi muito em mim nessa situação, a gente, como a gente veio crescendo muito rápido, claro, proporcional ao que a gente tinha investido e tudo mais, com esse crescimento muito rápido, eu parei de me preocupar com a organização, principalmente financeira, da Leti, muito mais preocupada em vender, aquela veia de vendedor que eu te falei, que eu tentava aqui. Então, eu ficava muito mais preocupado em melhorar a qualidade da produção, em aumentar a quantidade de peças para poder entregar mais. Estava sempre faltando peças, sempre faltando. Então, a minha preocupação era essa. Mas, quando você vem com essa demanda que está crescendo, mas não organiza ao mesmo tempo, isso, uma hora, pode prejudicar. E uma outra coisa, na época, a gente começou a fazer mais retirada. Retira, retira. Você está vendendo mais, retira, retira, retira para os sócios. Faz retirada. Não estipulamos um prolabore certinho. Vendia mais pegado. Então, essas situações que eu acho que é o que muita empresa no Brasil quebra, Heitor. E, graças a Deus, a gente conseguiu se manter. Porque, assim, eu não estava organizado, assim, na planilha, poxa, dia a dia, não. Mas eu sempre tinha um macro na minha cabeça. Sempre tive um macro no meu redor. Então, assim, eu sabia, vou tirar aqui, talvez tiraria, 10% a menos seria o ideal. Mas, assim, eu nunca tirava, poxa, eu posso tirar um, eu tirava 10. Eu não fazia isso, né? Você tinha o limite, o limite era o conceito do macro, como você falou, para não prejudicar. Mas isso é um perigo, porque o macro te engana. O macro te engana. Então, assim, a gente tem que estar muito ligado nessas situações das... Principalmente para tomar as decisões corretas. Porque, se você não tem organizado, você não consegue tomar a decisão correta no tecido tal, para o lugar tal, se eu boto frete grátis ou não. Se você tem tudo isso organizado, você consegue ver se, de fato, você consegue entregar um tipo de bonificação para o cliente, um tipo de produto diferente para o cliente. Meu títeto de média 300, pô, como é que eu vou botar um tecido aqui que vai me custar 900 reais no preço final? Então, assim, eu preciso organizar certas coisas. Então, isso tudo ficava na cabeça, mas não estava no papelzinho ali, na planilha. E aí, eu entendi que a nossa maior tomada de decisão certa, em comunhão com elas, eu passando isso para elas, eu sempre deixei muito claro as coisas. A gente trouxe uma empresa terceirizada, que é Domínio Financeiro, fazer uma propaganda para eles aqui, Domínio Financeiro, que são um nível lá. E aí, eu trouxe esse financeiro terceirizado para a ETI. Que legal, cara. Então, eu consegui, assim, eu tenho, pô, os caras são muito capacitados, são engenheiros de produção, com muita experiência no mercado, 10, 15 anos no mercado, ao invés de eu contratar um auxiliar administrativo, por exemplo, que ia ficar fazendo demanda que eu passasse. Então, hoje, eu tenho os caras que pensam comigo, quando eu demando alguma coisa, os caras fazem tudo de forma rápida para mim, então, para eu tomar decisão é muito mais fácil, muito mais rápido. Então, assim, você me perguntar qual foi a melhor decisão depois desse tempo todo que a gente perde um ponto aqui, outro, fica cheio de ponto falho, né? A gente, com certeza, tomou a decisão certa em contratar eles. Olha que legal, fazer um cara profissional para cuidar de um ponto da empresa que realmente é um ponto difícil para o empreendedor. Eu mesmo, assim, cara, se não tiver alguém fazendo essa parte aí, para mim, é bem complexo. E, com certeza, se era para você, se é para mim, com certeza para a Dayana também, porque estava na parte da criação, ela falou, meu, o Igor, se vira aí, meu. Eu já pensei nisso um dia e a gente vai mudando, o empreendedor no Brasil, principalmente aqui no Brasil, e a gente escuta algumas histórias de sucesso de pessoas gigantescas, Silvio Santos, por exemplo, vamos pegar esses caras, olha, ele acamelou, e a gente tem uma ideia de que, poxa, para eu ser bom, para eu ser vitorioso, ter sucesso, eu tenho que saber fazer tudo. E eu escutei isso a minha vida inteira, assim, o meu sogro, o Pai da Dayana, é um cara super inteligente, é um cara que foi um vencedor, é um vencedor na vida, é um cara super inteligente, e ele sempre fala assim, não, o cara tem que saber de tudo. E acaba que a gente entende isso de forma errada, né? Eu preciso ter entendimento financeiro, eu preciso ter entendimento do marketing, mas eu não preciso ser um técnico naquela área, eu não preciso ser um especialista naquela área, eu preciso entender o que está acontecendo para quando me passar a informação, eu saber tomar a decisão que eu vou ter. Isso sim, mas você não precisa fazer faculdade de cada área disso para você aprender. E isso, no início, traz um pouco de preconceito quando o empreendedor começa o seu negócio que parece que ele é burro. Ah, se eu chamar alguém para o meu financeiro, vai parecer que eu não tenho condição de fazer uma planilha, não vai ter condição de eu fazer uma organização, e isso é burrice, na verdade, você pensar desse jeito. Eu estou falando isso porque eu fui burro, eu fui burro nessa época. E aí, a gente começa a entender que, de fato, a gente precisa de pessoas do nosso lado em todas as áreas. Hoje, a gente tem área de marketing, eu terceirizo muitas delas, eu tenho área de marketing, eu tenho área de marketing especializada apenas no nosso perfil do Instagram, stories e perfil, né, amor, das fotos, enfim, das histórias. E-mail marketing, Eu tenho o pessoal do marketing que faz o e-mail marketing, que faz o patrocinado, então, assim, até hoje em dia, muito mais hoje em dia, cada área tem suas áreas especializadas dentro daquilo ali. Sim, são as peculiaridades de cada área ali, porque, assim, às vezes você fala assim, eu tenho noção, posso fazer? Pode, mas tem gente muito mais especializada que pode fazer uma diferença se o cara apertar o botão de cidade. Eu acho que tem um ponto importante também, assim, é uma coisa que eu penso muito, eu acho que o Igor também vai do mesmo pensamento que eu, é a empresa, ela precisa funcionar, ela não pode depender só Igor, Tayana e Carol, né, ela precisa andar bem com as pessoas que estão ao nosso redor. então, demandar isso para outra, abrir espaço para outras pessoas trabalharem, outras empresas trabalharem dentro da Leti, para a gente é muito bom, porque a gente consegue parar e analisar outras coisas da empresa que precisam ser cuidados, que se a gente estivesse tentando cuidar de tudo, a gente não estaria dando conta, talvez, de observar detalhes importantes que para a empresa também seria de valor, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante, eu sinto que muitas vezes a gente se acha que precisa estar no controle de todas as situações, obviamente, a gente realmente tem que estar a par de tudo o que está acontecendo, é porque a empresa é nossa, mas quando você demanda as funções, quando você repassa certas funções, eu acho que é muito importante porque você consegue abrir um pouco mais seus olhos e criar mais espaço para observar detalhes que talvez estão passando despercebidos, né? Deitor, uma última situação que a gente teve um acerto também, vou falar isso bem rápido. Vai lá que eu gosto, vai lá. A gente, no início, a gente é pouca gente, até hoje a gente é pouco, né? O nosso corpo ele é pequeno aqui, interno, e a gente tem esses terceirizados. Então, poxa, no total a gente tem aí nosso diretamente seis meninas diretas, né? Nossas ligadas a nós e aí fora vai começar a dar uma explodida nesse ponto. mas a gente no início contratava, quando era eu as duas e mais uma, a gente contratava pela vontade. Poxa, é legal, vamos embora, porque realmente não tinha ainda que ter uma questão técnica para aquilo. Inicialmente, eu achava isso. E a gente começou a ter uma rotatividade, a gente começou a ter três meninas junto com a gente, aí mudava. Uma menina a gente conseguiu, que é a Paula, que é a nossa gerente hoje, ela é uma menina excepcional, de um esforço absurdo, de uma qualidade como pessoa absurdo e se empenha, abraçou o sonho, mordeu o sonho junto com a gente, ela vive isso aqui hoje. E a gente achou que a gente fosse conseguir encontrar todo mundo assim, não, tem que abraçar o sonho, tem que ser aquilo, eu tenho isso às vezes, tem que abraçar meu sonho, tem que ser aquilo. O Rony Médio da Reserva fala muito isso e tudo ali, mas eu acho que tem tempo para tudo, né? Eu costumo dizer que as pessoas, elas sonham demais, eu sonhei um pouquinho. E aí começou a rodar muita gente, com atividade grande, muito, e aí você não consegue ter uma equipe legal, mesmo que seja para fazer operacional, responder uma cliente, mas isso é importante. E aí a gente sentou e falou, olha, acho que a gente tem que mudar um pouco esse perfil. E a gente falou, vamos começar a contratar específico, né? Até que a gente trouxe a primeira menina, a Luísa, tem mais de um ano, está com a gente, um ano e meio quase está fazendo com a gente aqui e ela é formada em moda, então era o sonho dela, designer e tal, então assim, a gente trouxe a primeira menina para ajudar as meninas na parte criativa, para poder ter uma equipe de desenvolvimento melhor, de mais qualidade e a gente acertou nesse ponto. Então assim, você contratar mão de obra específica, a Luísa, ela estava terminando a faculdade, então a gente apostou junto, assim, você aposta já, eu também vou apostar em você, então a gente está junto. E o legal, né? Eu assim, essa mão de obra que está terminando a faculdade, acabou de ser formada, que assim, apesar de ser uma mão de obra que tem menos experiência de alguém que está no mercado há muito tempo, ela não vem com vícios também e ela pode ser muito mais fácil modelada pela Tayana e pela Carol, que sabem muito do negócio. Eu acho que isso aconteceu bem, né? Porque aí ela conseguiu já absorver todo o conteúdo de vocês e ela também, a experiência dela está sendo criada junto com o backup que vocês têm para ela. Eu vou te responder concordando com o que você está falando, eu vou te dar um exemplo. A gente ia contratar uma menina há um ano e meio atrás, na época da Luísa, a Luísa ainda, e ela é mais nova, uma menina e tudo, aquilo para conversar, e uma outra mulher que a gente ia contratar, e aqui só tem menina, só tem eu de menina, então, graças a Deus, menina é sempre melhor que a gente. As mulheres estão dominando, viu? Estão dominando, estão dominando. E a gente contactou essa menina e eu coloquei a Paula, a Paulinha como gerente, para poder conversar com ela, você vai contratar. Quando chegar na hora de contratar, eu quero conhecer, mas assim, você vai trazer a pessoa. E aí ela conversou com uma mulher, uma mulher que tinha em torno de uns 37, quase 40 anos, cheia de vício, cheia de vício, trabalho, e ela estava há cinco anos numa marca como gestora de operação e tudo, ou seja, eu, quando conversei com ela, eu me senti constrangido. Eu, eu era sócio da marca, sou o sócio da marca, eu liguei para ela, eu, poxa, sou um cara que fala bastante e bem aberto às pessoas. Cara, eu fiquei constrangido, eu falei, pô, se a mulher vem aqui, ela vai querer nenhum dia aqui dentro, ela vai falar o que eu tenho que fazer. vai dar ordem para você, vai lá fazer isso. Eu não sou contra não, pelo contrário, eu gosto que cheguem aqui e falem mesmo, por que você não faz isso? Porque eu não sou o cara das ideias totais. Várias vezes as ideias, as melhores ideias, quase não vieram de mim, nem da Thayna e da Carol, vieram da nossa equipe toda. E só que eu me senti tão constrangido, eu falei, então assim, ela, quando vê a menina, a Paula falou comigo, poxa, ela é mais novinha e tudo, mas assim, eu gostei dela. E assim, a gente, esse olhar é muito importante, esse olhar no olho, e sentir o que a pessoa quer com você, e sentir o que o trabalhador, de fato vai querer participar, porque hoje em dia se fala muito de colaborador, não se fala mais empregado, fala colaborador. E a gente não para para pensar na importância dessa palavra, sabe? Tem que ser realmente uma pessoa que colabore com seus sonhos, com seu projeto. Então assim, essa menina trouxe nos olhos isso e deu certo. Então assim, essa foi a terceira acerta. Terceira acerta para vocês, legal. Agora o seguinte, pergunta para a Thayana. Thayana, vocês estão em um mercado muito competitivo, são muitas marcas nascendo, são muitas marcas já consolidadas. Qual que é a sua estratégia, qual que é o seu feeling assim como empreendedora e como designer, essa parte de arte que você está, para conseguir se diferenciar nesse mercado? Então, Leitor, eu acho que o, como eu te falei, no início da Leti, a gente tinha uma ideia muito forte, de ter uma marca com uma identidade própria. Era necessário a marca ter uma identidade muito forte, mas isso já era algo muito do meu perfil e do perfil da Carol. Então, o que que hoje eu sinto, assim, às vezes as pessoas me perguntam muito, me pedem muita opinião como eu começo, o que fazer? Eu acho que a gente precisa estudar o mercado, entender quem você quer ser dentro do mercado e eu acho que isso aconteceu na Leti, né? A gente entendeu quem a gente queria ser no mercado, o público que a gente gostaria de atingir. As nossas peças são peças onde a gente olha, a gente idealiza ver uma mulher vestida naquela roupa e se sentir poderosa, se sentir uma mulher confiante. Não é uma vulgarização do corpo da mulher, sabe? Mas a mulher se olhar e se amar, coisa que a gente hoje em dia sente uma deficiência muito grande, né? Uma... A mulher, ela é uma... Eu acho que a mulher, ela tem esse lado de se olhar e se admirar, mas também com tudo de informação que a gente recebe hoje do mundo, você se questiona muito e você se autoanalisa demais. Então, eu acho que a nossa ideia na Leti foi buscar diferencial nas nossas peças. Pesquisa, intuição, muito amor, porque eu acho que é isso que faz acontecer. Acreditar no nosso potencial, acreditar, porque se a gente não acredita no nosso trabalho, quem vai acreditar, né? Então, assim, não tem medo de encarar e arriscar naquilo que a gente acha que é correto, eu acho que hoje quando a gente veste, quando a gente produz uma peça e a gente cria esse desejo nas mulheres, a gente percebe que a gente está indo pelo caminho certo. Uma coisa que eu acho, assim, como você falou, o mercado está muito competitivo, todo mundo abrindo marcas. Eu concordo, porém, eu não me sinto afetada em nenhum momento nessa área, porque eu reconheço quem a Leti é e o que a gente busca como diferencial é os nossos produtos. inclusive você usa outras marcas e faz parceria. É, é difícil, hoje em dia é bem mais difícil. Hoje em dia é muito difícil tanto eu quanto o Carol usarmos outras marcas que não seja a Leti. Mas no iniciozinho, sim, usávamos. Mas é aquilo, eu acho que não existe essa competição, inclusive eu tenho amigos que têm marcas, mas para a gente é zero competitivo, porque a Leti já criou uma identidade, então o posicionamento da marca quando a gente desenvolve a peça, quando a gente cria, as nossas próprias clientes percebem que não é um produto igual o que ela vai encontrar numa loja de shopping ou até numa loja virtual. Então eu acho que é isso que fez a Leti crescer, a gente se tornar uma marca desejada assim por mulheres. Eu falo isso porque, por exemplo, o nosso lançamento normalmente é em dezembro da coleção de fim de ano e desde dois meses atrás já estão pedindo, perguntando quando que será o nosso lançamento de fim de ano e sempre acontece todos os anos isso, porque a gente sabe que a gente gera esse desejo nela, então isso para a gente é muito importante porque esse sempre é o nosso potencial. Então eu acho que é isso, sabe? Quando a gente pensa em empreender a gente tem que pensar no que a gente quer, não pensar no produto que outra pessoa está entregando, porque produto igual, você vai ver um monte, hoje o que mais tem é a marca que faz roupa parecida com outras marcas. Pode, claro, o mundo da moda a gente está aí, a gente estuda, analisa, claro que coincide várias peças, sim, óbvio, não dá para dizer que tudo são criações que saem da nossa cabeça, é porque a gente busca informações, conhecimento, entender o que está acontecendo lá fora, os desfiles, para poder fazer isso acontecer, mas quando você tem um feeling, quando você tem uma identidade com a sua marca, quando você entende o seu posicionamento como marca, você quando vai desenhar, isso já influencia completamente no seu produto, e aí quando você lança o seu produto, seu produto tem sucesso, porque aquela cliente sua não vai encontrar isso em qualquer lugar, ela espera para poder comprar a sua roupa, né? Legal. Não, eu acho que realmente esse é um diferencial, você criar uma identidade mesmo e é a questão da marca, né? Assim, hoje quando a pessoa fala fazer negócio, aí o pessoal começa a falar, pô, negócio digital, tem a questão de gente que busca a questão do dropshipping ou do wholesale, que a gente chama aqui de comprar bastante e depois revender, mas para mim, assim, o segredo número um é você conseguir construir uma marca, né? Que traga realmente na cabeça dos seus consumidores aquela identidade, né? E isso traga um valor, então não adianta, pode ter uma roupa igual, né? Mas assim, se a pessoa fala assim, não, mas essa roupa aqui não é letir. É o que acontece nas grandes marcas de luxo, né? Se você vai lá, e fala assim, às vezes tem um produto até melhor, né? Sei lá, vamos usar um exemplo de telefone. Ah, o iPhone falam que, ah, que o Samsung, sei lá, tem um telefone muito melhor, com melhor câmera, com melhor não sei o quê, mas quem gosta da marca Apple e é a comunidade Apple, o cara não vai largar porque tem o melhor, ele vai falar, não, o melhor é o meu. Não, mas eu estou te provando que aqui a câmera do cara é melhor. Não é, cara, você está... Por quê? Porque você criou uma comunidade, isso é legal, Marca traz comunidade, é o que você falou, a sua comunidade já está te pedindo a coleção do final do ano, você construiu a web e ela que você tem que lutar e que o Marca tem que realmente prestigiar e construir cada vez mais, certo? Uma coisa que eu falava muito, Heitor, é que assim, a gente não ia vender só roupa, a gente ia vender um lifestyle, de fato. Legal. Então, assim, se a gente for perceber o nosso Instagram e da Leti, a gente entrega de fato desejo em todas as áreas, a gente coloca lugares diferentes, a gente coloca ambientes agradáveis, então a gente bota decoração de casa, às vezes, uma coisa, cara, que legal, e aquilo tudo encaixa no perfil que a gente vem falando ali de um desejo, para criar um desejo, um desejo sadio, lógico, nas pessoas que seguem a gente. Legal. É um tipo de vida, né? Agora o seguinte, sonho grande, qual que é o plano da Leti para daqui 5 ou 10 anos, o sonho grande que vocês têm e se cada um pode dar uma resposta, não tem problema nenhum. Ou se vocês já estão combinados, pode dar mesmo. O sonho grande já está sentado do lado dele, você está onde? Eu estou em Orlando. Você está em Orlando. Não, vou aí, posso ir para passear também. Tem que trazer, já estou sabendo que vocês têm uma joia que se chama Noa, não é isso? É. E ele está precisando conhecer a Disney, né? A pandemia me salvou um ano e meio aí de curso. Agora você conseguiu economizar, agora tem que gastar. Agora a demanda é reprimida. Mas então, Heitor, a gente hoje, de fato, alcançou um ponto que eu falava no primeiro ano da Leitiauf, se eu conseguisse isso, e hoje eu já estou triplo disso, e a gente fica sempre com esse número, sempre sendo surpreendido. então, assim, eu tenho até falta de números para colocar assim como um sonho, porque eu achava um absurdo lá atrás falar uma coisa e hoje funciona. Mas assim, a Leitia hoje caminha com os pés no chão, graças a Deus, e a gente criou uma marca hoje madura, a gente hoje tem um produto maduro, a gente tem uma ideia madura de negócio, a gente tem uma ideia. Hoje, por exemplo, falam assim, poxa, e quando é que vai ter loja física? Eu falo, olha, nós somos exclusivamente e-commerce, nosso negócio é digital. Nunca fecha as portas para nada, Heitor. Claro que pode ser daqui cinco anos, um ano, dependendo de qualquer coisa que venha a acontecer, proposta, enfim, algo do tipo, isso pode acontecer, mas hoje o nosso negócio seria um negócio digital. E essa é a nossa ideia. Agora eu sou. E a gente desenvolve um produto em cima de um negócio digital, e isso a gente tenta buscar. Então, essa é a ideia. E a gente, Heitor, com essa ideia de digital, a gente consegue imaginar coisas incríveis. Então, eu te falei, lembro no início do nosso bate-papo que eu falei de vendas internacionais. Então, hoje a gente está caminhando para um mercado muito sólido no Rio e São Paulo, principalmente no Rio, que é onde a gente está, mas hoje as nossas vendas são divididas. 50% das nossas vendas, hoje, elas estão entre Rio e São Paulo. E os outros 50% a gente divide aí por todo o Brasil, né? A área do Sudeste é um pouco mais forte ainda. Porém, a gente é uma marca muito leve, muito verão. Se eu estou falando errado, você me confeia, eu já estou fazendo só a parte. Mas a gente é uma marca leve, a gente é uma marca que atrai esse tipo de olhar, né? E o nosso Brasil, ele é muito forte no Nordeste. O nosso Nordeste, ele é lindo, ele é forte, o povo é muito bonito, o povo, ele é quente, ele é caloroso. Então, a gente hoje tem muito o que explorar ainda dentro do Brasil e dentro de suas áreas específicas. Então, eu tenho planos, assim, bem grandes para a gente crescer no Brasil. E a gente, e esse ano, eu levantei um planejamento com elas, né? Um planejamento para a gente crescer, de fato. Na verdade, eu fiz até um pouquinho antes da pandemia, a gente teve que segurar um pouco e no meio da pandemia, eu falei, vou botar no papel porque uma hora isso vai acabar e a gente não pode parar nossos sonhos, não. E aí, eu bolei com elas o seguinte, olha, a gente vai fazer um tour, Carol também já vai estar mais tranquilo, daqui a pouquinho, filhona vai estar maior. E eu bolei um tour com elas para que as duas pudessem ir, ou uma ou as duas, de fato, eu queria muito as duas, ir em cada ponto do Brasil específico, principalmente nas capitais, pelo menos, né? Então, a gente vai em Salvador, a gente vai buscar as cidades de Recife, Nordeste, principalmente, a gente vai lá em Manaus, a gente vai em alguns lugares do Brasil, rodar o Brasil e buscar as influenciadoras locais. Inclusive, a gente já iniciou essa pesquisa dessas influenciadoras locais para que a gente possa ir e fazer uma aproximação que nunca fizemos, sabe? Para que a gente faça uma aproximação que a gente nunca fez. Então, a gente chega no lugar desse, as meninas vão almoçar, vão jantar com o pessoal, uma cliente desse lugar, a gente, poxa, convida, faz um convite. Essa é uma ideia, parece pequena ali quando a gente fala, poxa, vamos chamar uma cliente, mas a gente vai trazer aquilo ali para a região inteira. Então, a gente vai trazer essa proximidade, essa aproximação da Tayana e da Carol, principalmente, que são a marca, que são a cara da marca hoje, para esse público que ainda está um pouco afastado da gente, apesar da gente vender para algumas pessoas. Então, a gente quer muito isso. Então, esse é um primeiro passo para que a gente cresça, né? nesse sentido. E a gente vem recebendo muita... Você ia fazer alguma pergunta? É, perguntar sobre... O seu sonho grande realmente é dominar o Brasil. A gente tem muita, muita vontade de realmente ser conhecido no Brasil inteiro. E quando eu falo conhecido, não por vaidade, conhecido por marca, por produto. Poxa, essa é uma marca legal. E esse é um sonho muito grande que eu tenho e elas também, acho que nós três tivemos desde o início. Então, vamos pegar o Brasil inteiro. E aí, no meio dessa loucura de empreender, vira e mexe, a gente vem e recebe uma mensagem de alguém de fora do Brasil. Poxa, vocês enviam para fora do Brasil e tal? E eu falo, poxa, mas olha só, a gente vem buscando uma demanda. Esse ano foi o ano de melhor atendimento de demanda que a gente conseguiu chegar até agora. A gente conseguiu. Os outros anos a gente sempre faltava peça. Isso era maravilhoso, mas tem cliente que se frustra, isso é ruim. E esse ano a gente conseguiu melhorar isso muito bem, graças a Deus, acertar ali o número. E aí, antes as pessoas falavam para a gente, pô, manda para fora. Eu falo, poxa, mas eu tenho que acertar aqui primeiro. Eu já estou com problema de demanda aqui. Eu vou abrir para lá e a gente vai arrumar confusão. Então vamos devagar. Mas como a gente se organizou esse ano, a gente vem se organizando e espero que se desorganize de novo, se Deus quiser, porque é o que é. Tem que ser isso. Novos obstáculos, novos desafios. Exato. E a gente começou a receber muita pergunta e eu falei, olha, vamos pegar os lugares que mais perguntam para a gente. A gente se buscou Portugal, Estados Unidos. Estados Unidos abriu por inteiro, porque é DHL que vai fazer essas entregas. Então Portugal, Estados Unidos e Dubai. Mirados Árion, eu vou botar Dubai como específico aqui. Que legal. Muitas meninas perguntam de lá, tanto brasileiras quanto internacionais, quanto estrangeiros. Porém, a gente vai abrir agora no final do ano as vendas internacionais. Então a gente vai se manter ainda no nosso site principal. Vou só fazer a tradução, colocar as questões de detalhes de taxas e tudo mais para as pessoas ficarem cientes do que está acontecendo, o que vai acontecer. E a gente vai fazer também esse envio pela DHL. Você tem ideia? Hoje, Estados Unidos, a DHL, a gente consegue fazer, a gente fez um contrato com eles agora. Eu consigo entregar o Rolando em quatro, três dias. Nossa, que bom, hein? É um absurdo. Vai ficar mais rápido que chegar em Manaus. Eu ia falar isso. Aí o Correio aqui a gente esquece a gente. É o Nordeste. Melhorou muito. Fica aqui um detalhe. Melhorou muito. Os Correios melhoraram demais. Não era assim, era bem pior. Então, melhorou muito. E a gente hoje, pô, tem uma questão dessa. Claro, a gente pode parar em questões alfandegárias, algo que possa acontecer, mas a gente é um produto leve, não é... É leve, pequeno e... Exato. Eu acho que vai ser bem tranquilo em relação a isso. A gente vai fazer as questões de imposto, tentar buscar tudo da maneira correta. A gente tem hoje uma assessoria para que isso aconteça. Então, a gente vai iniciar com esses três países, porque eu sei que vai ser um estouro. E eu só fiz três, entendeu? Estou brincando. Mas a gente vai começar com esses três para poder ver, entender, sentir como é, sentir esse contato, porque vão vir perguntas, vão vir pessoas querendo conversar com a gente. Choramentos, dúvidas, é muito natural. Então, a gente vai iniciar mais uma vez com um passinho de bebê. Eu ia fazer só nos Estados Unidos, mas, de fato, acho que não vai ter problema. A gente começa com esses três. E aí, quem sabe, a gente, no próximo ano, no próximo, você falou cinco anos, mas eu estou com um passo de um, dois anos para frente. A gente, já daqui um, dois anos, está vendendo para basicamente o Worldwide mesmo, de poder vender para o mundo inteiro e as coisas conseguirem se encaminhar de maneira mais certa. E aí, o Cell Limite, quem sabe, ter base a gente já teve uma oferta há dois anos atrás, um pouco antes da pandemia, dois anos e meio atrás, bem no início da marca, de um ano e meio, e queriam fazer uma parceria para a gente para fazer um e-commerce nos Estados Unidos. Nossa. Um e-commerce em paralelo, Outro site, o Markup é direto daí também. Então, nada passando pelo Markup atual do Brasil, que é uma maravilha, seria muito bom. Mas, a gente, e daí, distribuiria para o mundo inteiro, essa seria a ideia, porque daí é mais fácil, as pessoas se sentem mais seguras em comprando também para um site americano. Infelizmente, ainda é assim. É. E a gente recebeu essa proposta, mas eu achei que não era o momento, achei não, a gente tinha certeza que não era o momento, por isso, porque a demanda era ainda assim, então, poxa, vou abrir um outro canal que possa... Tem que focar primeiro para conseguir estabelecer aí, você tem demanda, não tem produto, você vai abrir outra demanda aqui, isso é uma... Porque, assim, realmente... É um perigo você querer vender, ah, vou vender, vou vender, vou vender, mas se você perde a qualidade, daqui a pouco você quebra, está com um elefante gigante na sua mão e você não consegue carregar, né? Porque cada vez o elefante cresce mais, ele come mais. É isso aí. Então, a gente tem que ter calma ali. Mas esse é o passo, assim, que a gente... Mas é legal, o plano é bom e, assim, manter digital, como que é o espírito de vocês, eu acho que é uma das coisas bem legais, ainda mais agora, né? Realmente, eu sou um fã e tu usaça de negócios digitais e acredito realmente que eu só iria para uma loja mesmo se, assim, chegasse em outro nível, realmente, onde o dinheiro já não seria mais problema. Aí você faz o investimento para uma loja de conceito, de experiência mesmo, mas não espera nenhum retorno de investimento dali, não. Porque é um modelo de negócio, né? Vocês já começaram no digital, não tem porquê agora converter, né? Uma coisa é uma loja que é física e quer ir para o digital. Outra coisa é você que já nasceu digital, entendeu? Exato. Eu costumo falar que a gente foi um, a gente foi iluminado por Deus mesmo, porque, assim, a maioria das pessoas tem que começar uma loja física para ser vista, para ser revista, assim, e aí vai para o digital. A gente conseguiu o caminho inverso. Então, já que o caminho inverso... Eles conseguiram o caminho inverso, né? E olha a mentalidade de vocês, estou falando de 2017, certo? Verdade. Hoje é fácil, assim, a DNVB, Digital Native Versical Brand e tal, mas... Mas ainda elas, elas começaram em 2013. É, mas o outro negócio também era todo digital, também, né? Era só digital, era... Era todo digital. Era o e-commerce também, na época. As pessoas não sabiam, nem, não entendiam nem como é que funcionava ainda naquela época. É, porque comprar na internet era uma coisa de doido, né? Eu lembro que na época ainda tinha aquela coisa assim, ah, compra pelo Facebook, tinha uma loja no Facebook, o Facebook tinha acabado de lançar, né? Eu falei, tá, a gente pode até ter essa opção, mas eu acho que o ideal seria a gente ter uma loja com site bonitinho pra gente começar a funcionar. Então, assim, as pessoas, mesmo assim, foi uma coisa boa, assim, mesmo sendo novo, o pessoal foi entendendo, o consumo era legal ali das mulheres, né? Então, funcionou. Inclusive, a gente chegou a conversar algumas vezes sobre ter um local pra fazer, de fato, pra ter uma experiência física o cliente, né? Hoje a gente tenta de tudo, a gente tem, desde o primeiro dia, a gente criou uma essência, então, a caixa, nossas caixinhas, elas vão pra nossa essência, assim. Ah, é? Olha que legal. Um cheiro muito legal. Olha, esse daí. Fora do Brasil também chega, cara, eu acho que vai chegar. A gente vai abarrotar de cheiro. Olha pra cá que eu testo, pronto, vai, vamos fazer o teste. Pra você tentar, com certeza. e aí eu vou... E a gente fez esse negócio, mas a experiência física, né? De aguçar sentidos no cliente é muito importante. Se você lembrar de alguma loja que você gosta, por exemplo, provavelmente você vai lembrar do cheirinho dela. Com certeza. Isso é muito legal. Isso traz a memória não só o cheiro, mas o produto como ele é entregue, né? A caixa, a embalagem, papel de seda. É, tudo. Eu acho que essa é a nossa vitrine. Além do site, é quando o produto chega na casa do nosso cliente, que é o momento onde ele vai provar aquilo que a gente tem. Então, isso pra gente era muito importante, ter esse cuidado quando o nosso cliente recebesse o nosso produto. Mas eu pensei nessa forma e de fato não aconteceu, né? E é assim da gente pegar essa loja. Agora, Heitor, se a gente for perceber em negócios, não sei se você conhece uma loja chamada Bainville, uma marca chamada Bainville da Nat Voz. É, já ouviu falar, já. Minha esposa já falou pra mim sobre o... É, o Grupo Soma fez uma aquisição deles agora, ano passado, esse ano? Esse ano ainda. Foi esse ano? Foi, foi. Se eu não me engano, coisa de 270 milhões, assim, foi uma aquisição muito grande do Grupo Soma que já se tornou um grupo mais consolidado aqui no Brasil, talvez seja o maior grupo do Brasil de moda. E eu estava vendo uma reportagem sobre eles, um artigo sobre eles outro dia e eles hoje têm uma área que buscam novas marcas digitais, buscam novas marcas que estão surgindo pra que eles possam ter esse investimento. Então, assim, eu acho que... E a gente está num passo, até um passinho à frente dessas marcas que começaram hoje. Então, a gente está nesse passinho que a gente vem vindo, né? Então, assim, eu acho muito importante que a gente, de fato, pense como digital. Não só a gente, mas quem começar. As grandes marcas, os grandes grupos, eles estão olhando com um olhar muito especial sobre isso. porque tem uma potencialidade muito grande. Potencial muito grande. Esse mercado de M&A, de fazer as aquisições, que é uma background, na verdade, ele é muito forte nos Estados Unidos. Então, assim, hoje, se você se desponta, sei lá, se você aletia aqui nos Estados Unidos, com certeza você teria recebido várias ofertas, nem de aceleração, mas de venture capital mesmo, pra botar um capital e levar a sua marca pra outro nível, entendeu? Assim, fazer 10 vezes o faturamento que vocês fazem, 10 vezes o nível de produção, se profissionalizar bastante também. No Brasil, já tem um volume, o mercado de venture capital no Brasil, mas você tem uma noção, no começo do ano saiu uma reportagem, uma pesquisa, na verdade, falando assim, o quanto representava, o que foi, o Brasil teve o maior ano de investimentos em startups, em companhias, na área de venture capital, então, assim, quanto representava aquele valor do Brasil aqui nos Estados Unidos, em termos assim, um ano de investimento de venture capital no mercado brasileiro representa quanto tempo nos Estados Unidos? Aí, a pesquisa era que, assim, representaria, tipo, uma semana, uma semana, tipo, o cara fazia essa pergunta, aí você chutava, né, um dia, uma semana, não sei o quê, mas a resposta era, na verdade, o seguinte, todo o volume de investimento de venture capital do Brasil, na história, na história, representava uma semana de investimento de venture capital do Brasil, porque também foi o recorde dos Estados Unidos esse ano, né, tipo, de investimento de venture capital, porque é muito dinheiro no mercado, então, assim, é ignorante, né, assim, é ignorante, mas o que você falou, tipo, a Nativosa vendeu, como que é o nome da... É da Nativosa, é da Nativosa, ela fez by NB. Ela é mais by NB. É, by NB. Foi vendida pro grupo Soma, né, assim, então, e o grupo Soma, que eles também, óbvio, os caras estão super conectados com o fórum, os caras já estão vendo que modelo que o pessoal faz aqui, e comprar marca digital no Brasil é fantástico, o Brasil é muita burocracia, digital, você tem menos, menos headcount, menos funcionário, menos liability, menos sustentabilidade, menos passivo oculto, entendeu? É muito mais fácil de você adquirir uma marca que é digital no Brasil, do que você pegar uma marca que tem, sei lá, 100, 200, 300 lojas, porque aí você fala assim, só de passivo oculto e de coisas que você vai ter que colocar de problemas que possam acontecer. Ainda mais depois da pandemia, né, Itur? É, ainda mais depois da pandemia. Tem 300 estabelecimentos, poxa, olha o prejuízo gigantesco, né? Aí a gente cresceu, graças a Deus, na pandemia. Então, porque é digital aí, digital is the future, that's it. Vamos lá, guys, vamos lá. Igor e Tayana, agora chegou na hora da pergunta final do nosso podcast, né? Vocês já sabem qual é essa pergunta? Não? Ah, eu acho que legal, eu peguei vocês também, então vamos lá. Mas é o seguinte, tá? Tem uma regra para quando a gente tem dois guests no nosso podcast. Cada um vai responder e não pode ser a mesma resposta e, obviamente, eu vou dar aqui ladies first, eu vou deixar as mulheres primeiro, que aí ela pode responder. Agora essa bomba para ela. A bomba vai ser, mas depois você vai ter outra bomba que não pode ser igual dela, mas vamos lá. Gente, para quem está se inspirando na história de vocês, para empreendedores que já acompanham vocês, às vezes, quem está cliente, fã de vocês e vai conhecer muito mais a sua história agora, né? Então, para esse empreendedor que segue vocês e se inspirando na sua história, qual que é o hack, o conselho, o segredo, o número um que vocês vão deixar para eles seguir nesse caminho, empreendedor? Eu vou falar algo que eu acho que quem me acompanha sabe que eu falo sempre. O primeiro passo, eu acho que é a gente acreditar no nosso sonho, a gente não pode diminuir aquilo que a gente tem como feeling que vai funcionar, que vai dar certo. Segundo, eu acho que você precisa entender se você está entrando nesse mercado por ter conhecimento, entender e ter o feeling de pensar em ser criativo, em desenvolver peças e manejar essa área que é o que faz funcionar, o que faz acontecer, né? Também. Não adianta a gente entrar hoje numa modinha de que, ah, eu quero empreender, então também vou abrir uma marca, sendo que você não consegue literalmente desenvolver absolutamente nada, porque você vai entrar no mercado onde você vai ser mais um entre milhões, porque é isso que tem. As marcas que se destacam estão destacadas no mercado porque elas têm potencial para se destacar porque ela busca trazer produtos diferentes. Quando você não busca fazer isso, quando você entra naquele, no automático de, ah, vou empreender porque também está todo mundo empreendendo, eu quero ter um negócio meu. Você tem que estudar para ver qual o negócio que você vai estar entrando e se, de fato, aquilo ali faz sentido para você, né? Porque, às vezes, você vai entrar num buraco escuro. Você não vai saber desenvolver absolutamente nada porque não faz parte do seu processo, não faz parte da... Você não consegue. Eu acho que a moda, você precisa realmente estar envolvido, você precisa ter pelo menos alguma coisa ali na sua veia empreendedora para te fazer desenvolver algo e acontecer. Às vezes, você vai desenvolver isso com o tempo. Às vezes, você vai descobrir que aquilo nunca fez parte da tua vida, o que você achava que fazia, mas não funciona para você. Por exemplo, eu já tive um restaurante bem mais nova, aos 18, 19 anos, tinha um restaurante na Barra. Eu abri com meu pai, Igor como sócio. Se você me perguntar hoje, eu falo, tem um pavor, eu não abriria um restaurante nunca mais na minha vida. Eu não arriscaria... Eu não arriscaria nunca entrar num negócio desse porque não faz parte. Eu gosto de empreender. É algo que está na minha vida. Eu comecei muito cedo, mas me envolver nessa parte do comércio é algo que eu descobri que não serve para mim. Então, eu acho que isso é muito importante. Você criar uma identidade para a sua marca, você entender quem você quer ser dentro do mercado, qual público você deseja atingir. Você vai vender para pessoas que vão comprar uma roupa por 60 reais, você vai vender para uma pessoa que vai comprar por 200, por 400, mil, dois mil. Isso é muito importante porque você... E para você descobrir isso, você precisa saber quem está ao seu redor porque são essas pessoas que vão começar a fazer o burburo que vai começar a movimentar a sua marca. Então, eu acho que esses processos são muito importantes. A parte do desenvolvimento da marca antes de começar ela é a parte mais importante onde você idealiza a sua marca e aí sim você começa a colocar em prática tudo aquilo que você deseja. Porque quando você vai no escuro, quando você fala assim, vamos começar, pega aí, desenha três peças de roupa e manda ali para uma costureira fazer contando isso, que a mão de obra no Brasil é cara, é uma mão de obra escassa, você não tem facilidade de encontrar profissionais com responsabilidade que vão entregar um bom trabalho para você. Então, tudo isso tem que ser muito bem analisado antes de você começar esse processo. Então, eu acho que é um estudo que você precisa... Não é necessário ser feito antes de você começar a iniciar uma marca para você não, daqui a pouco, se frustrar por uma coisa que você idealizou e não vai dar certo porque não é fácil, né? Mas é o que eu digo, acho que quando a gente tem o feeling, quando a gente tem aquela sensação assim, cara, eu nasci para fazer isso, que é o que eu sinto no meu coração hoje, eu sou uma mulher realizada dentro do que eu faço, eu falo, eu estou no lugar certo. Ainda que tenha montanha-russa, né? Porque empreender é isso, a gente uma hora está lá em cima, outra hora a gente está no susto, mas eu me sinto no lugar certo. mas eu também sei que tudo que eu vivi há cinco anos atrás antes da Leti foi um preparo para que eu pudesse vivenciar isso hoje. Eu me preparei para comprar a Leti, eu, Carol e Igor, né? Nós nos preparamos para lançar a Leti de uma forma forte, uma forma intensa, que eu acho que é o que é a Leti hoje. Legal. Mas tem uma coisa que eu gosto de falar, viu, Heitor? Mara, Igor. Vamos tentar ser breve nisso. A gente, quando começa uma marca, virou uma coisa muito forte no Brasil, esse negócio de ouvir as pessoas, né? Hoje o conteúdo é muito entregue, você pega Instagram, todo mundo fala, qualquer cara que deu certo num trabalho, ele vai e fala, ele tem opinião, aquilo ali vira lei. Pessoas famosas, que não cabe dizer aqui. E, assim, uma coisa que eu escuto que me dá um nervoso, mas me dá um, que me apavora, e eu respeito quem pensa diferente de mim, é que fala assim, olha, quando você começar o seu negócio, você tem que ter um propósito. E aquilo me deixava apavorado, porque, assim, eu já vi muitas pessoas olhar para mim e falar assim, eu não sei que propósito. E eu acho que toda vez que a gente escuta uma pessoa falar, eu sei se você vai ter essa mesma visão do que a minha, mas acho que toda vez que a gente escuta uma pessoa falando assim, não, você tem que ter um propósito, geralmente são pessoas que já alcançaram o seu sucesso. e já estão em um patamar que, de fato, é diferente do resto do mundo. E aí, você olhar propósitos depois disso, não estou dizendo que é fácil segurar uma empresa já consolidada. Pelo contrário, existem desafios diários, muito maiores do que os meus. Mas você, quando tem um negócio estável, uma marca consolidada, uma coisa grande, você fala assim, olha, você tem que ter propósito, eu acho mais fácil você falar isso. É um conselho que, assim, é muito vago, né? É vago o seu propósito, depois que o cara já conseguiu um sucesso, fala assim, cara, e para o cara que não tem nem, o cara não sabe nem para onde ele vai, né? Exato. Eu fico assim, todo mundo começa um primeiro empre... Todo mundo começa a empreender um negócio, principalmente no Brasil, 99% das pessoas que empreendem no Brasil começam o negócio para quê? Para ganhar dinheiro. É para ganhar dinheiro. Então, é isso que eu falo e eu acho que você está certíssimo, né? Eu falo assim, mas termina você, depois eu falo, senão eu vou... As pessoas precisam ganhar dinheiro para ter um negócio funcionando. E aí, eu acho que aí está a chave do negócio para dar certo. Você precisa ganhar dinheiro, esquece o propósito, mas você precisa ganhar dinheiro juntando com tudo que você já vivenciou na sua vida, com a bagagem que você tem, com uma coisa que você, de fato, goste, uma coisa que você, de fato, tenha prazer em fazer. Eu não estou dizendo que uma pessoa pode ser muito bem-sucedida vendendo equipamentos hospitalares pela internet. Poxa, eu adoro equipamentos hospitalares. Não é isso. Mas você gosta de desenvolver um empreendedorismo em cima daquilo? Você acha legal estar na internet e buscar estratégias e tudo isso? Gente, olha só, não é ir para Orlando e ir nos parques da Disney. É trabalho. Tudo trabalho e todas as dificuldades. Eu amo o New Park, então vou virar. Vamos lá. Eu adoro a gente, adoro o meu trabalho, adoro isso aqui, adoro criar com elas. Mas se você perguntar agora, você prefere assim, você prefere acordar, ir lá para o parque, lá para... para Orlando ou você prefere ir para o escritório e acabou, no verão do Rio de Janeiro? Vai ter dica e assim, provavelmente na maioria dos dias a gente vai querer estar em um lugar de lazer. Mas a vida traz trabalho e o trabalho tem que trazer prazer também. Porque a gente muito mais trabalha do que faz lazer. Essa é a verdade. Então isso é muito importante que a gente entenda. Eu preciso ganhar dinheiro, mas eu preciso alinhar uma coisa que me dê prazer em fazer, me dê vontade de fazer, que eu goste de fazer aquilo ali. Sabe? Hoje, por exemplo, a gente tem uma marca de roupa de moda feminina. Eu não sei desenhar, não faço a mínima ideia de como criar. E você não pode nem investir. Oi? Você não pode nem investir o produto. Eu não posso nem investir o produto. Nem uso o produto, eu não posso nem gostar. Então assim, a gente tem que gostar do ambiente, do que a gente faz. Então a dica que eu peguei pra mim e que eu deixo pros meus amigos e pras pessoas que estão sempre ouvindo a gente é, tire esse negócio do propósito porque senão você vai morrer no propósito, sem propósito. Não vai nem começar buscando propósito. Não vai nem começar. Eu tenho sonhos aqui dentro da marca. Por exemplo, a gente hoje tem projetos para serem feitos do tipo, eu quero pegar as meninas do Rio de Janeiro, das comunidades do Rio de Janeiro que não tem condições de fazer faculdade, design e tal, mas tem um dom, tem um talento. Vou contar um segredo. A Tayana e a Carol não finalizaram a faculdade de design. assim, e tem um talento. É, você é um talento, perdão. A gente não, a gente, a Carol nem fez. Então assim, mas ela vivenciou a mãe dela fazendo alta costura em casa a vida inteira. A avó também. Essa foi a melhor faculdade para ela. Foi a melhor faculdade dela. A Tayana sempre apaixonada por isso, já tinha experiência em outra marca. Então assim, a gente que eu peguei essas meninas de comunidade do Rio que não tem dinheiro, não tem condições de fazer e não tem oportunidades em marcas no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro e a gente criar uma produção, uma coleção com elas e dar voz para essas meninas e trazê-las para cá. Isso é um projeto que eu tenho, mas eu não posso chegar para você e falar assim, esse é o meu propósito. É que eu acho que tem tanta coisa bacana dentro da Letia que pode acontecer que o propósito aqui é fazer as pessoas felizes, é fazer tanta gente para dar certo e ter sucesso no negócio, ter questão financeira, os nossos funcionários estarem felizes, fazerem o que gostem. Cara, o ambiente aqui é perfeito, é maravilhoso, pelo menos é o que me parece. não sei se está mentindo para mim, mas o ambiente é maravilhoso, o pessoal fica feliz, sabe? Então, acho que tudo isso envolve um propósito que foi criando com o tempo, Heitor. Eu não fiz assim, há cinco anos atrás, assim, olha, eu quero ter uma marca, porque a gente vai fazer depois um lance com uma coleção com as comunidades do Rio de Janeiro e eu vou pegar, pode até pensar, quem já tiver isso antes, eu boto até palma, porque assim, realmente tem visionário, né? Eu estava colocando a função social no business plan dele, mas aí realmente é um cara com outro discernimento. Exatamente. Eu acho legal isso, porque assim, na verdade, eu complementaria o seguinte, para quem está nesse negócio de buscar propósito, eu gosto de falar diferente. Quando a pessoa fala que o propósito é você não focar no dinheiro e focar, por exemplo, em buscar uma solução de um problema, então assim, a Tayana falou, a solução do problema é que empoderar a mulher, é vestir a mulher boa, é fazer ela se olhar e se gostar. Esse você pode considerar como o seu propósito se você atingir esse propósito do negócio, de buscar um problema para a sua empresa solucionar e aí as pessoas gostarem dessa solução e aí sim vem o dinheiro depois. O que você acha? Eu falei do dinheiro, porque as pessoas lá abrem as marcas hoje e não querem dar um produto, não querem dar a roupa, não querem dar o que está construindo, porque ele vai gastar. O cara não quer abrir a mão, você não pode ser empreendedor, se você não está disposto a arriscar nem o custo do seu produto, você vai gerar em que lugar? Vai gerar para a sua casa, você não nasceu para isso. Vai trabalhar para alguém, carteira assinada, 30 dias de férias, décimo terceiro, beleza, vai ser feliz da vida e nada contra. Nada contra. Nada contra. Cada um tem esse perfil. Imagina se todo mundo fosse empreender. Eu ia ter trabalhador. Eu ia ter trabalhador. Então, é isso. Tá bom, meu amigo? Gente, muito obrigado pela participação. É isso aí. Gratidão para vocês. Obrigada. É um prazer, viu? Desejo muito sucesso para vocês. Quero ver a Leti aí no Brasil primeiro e depois mundo afora. Beleza? A gente vai estar junto aí. Deixa eu falar de novo em outra área. É isso aí. Pessoal, muito obrigado por assistir mais um episódio do podcast FSA Rex. Vejo vocês no próximo episódio. Valeu! E aí E aí E aí Tchau.